Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradford 2017 e é isso galera pedindo a vocês se inscrevam no canal galera deixa o like de vocês aí para ajudar na divulgação do vídeo é isso aí vamos que vamos galera no último vídeo a gente foi bem aqui no campeonato para tentar ganhar agora pelo campeonato aqui pela Libertadores vamos pegar agora o Gotoy Cruz a gente está aqui estamos na liderança com três pontos só foi um jogo a gente pegou aqui o Alianza Petroleira aí a gente jogou contra eles e conseguimos uma vitória no primeiro jogo para ver quantos jogos vamos fazer vamos jogar aqui pela Libertadores vamos pegar aqui o Corinthians pela Série A vamos jogar aqui pela Libertadores novamente depois vem aqui a Chapecoense galera se der a gente entrar aqui contra o Alianza bora vamos que vamos aqui para esse primeiro tempo aí contra a equipe do Gotoy Cruz galera bora dar uma olhada aqui na Série A né que a gente não viu aqui Série A não né é Série A aqui com a equipe aí do Fluminense estamos aqui ó em 7,1 colocado ali com 7 pontos vamos que vamos aí contra a equipe do Gotoy Cruz e eu vou com essa formação a gente galera com essa formação a gente vai atravessar uma boa fase mas eu vou fazer alguma mudança vou tirar aqui ó nossa tá esse tirar esse Lucas aqui mas tá um pouco cansado ali pensando bem não vou tirar não eu também tá muito cansado aqui mina aqui ó eu não sei o que eu faço galera não sei aí eu acho que eu vou botar esse Rodrigo Bercão aqui de titular vou deixar esse Edevaldo aqui ó esse Edevaldo Bonfinho aqui no banco vai se cansar aqui Renato Chaves eu coloco ele e aqui na laterais eu vou levar esse Bruno coelho aqui ó vou dar uma chance aí eles que estão ali no banco vou tirar alguns que estão cansado e esse aí vai ser o último galera vamos que vamos aí contra a equipe do Gotoy Cruz tomara que a gente consiga a vitória aí a gente vai jogar aí dentro de casa mas vamos que vamos aí botei três volantes ali para equilibrar mais aí o meu campo e esse galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali pela Libertadores aí contra a equipe do Godoy Cruz e já é um a zero ali para a gente já começamos bem aqui no primeiro tempo um a zero ali amarela tá ali Eric nosso atacante deixa eu ver a gente tá jogando bem 54% pós bola da gente contra 46 deles nove chutes contra outro no chute está equilibrado no chute em estou jogando com a mesma formação galera mesma formação deixa eu ver aqui ó tá cansado aqui esse Cristiano Cristiano Borra e também tá cansado igual aqui Lucas mas eu vou deixar assim para esse segundo tempo esse aí vão que vão tá precisando de mais vou deixar mais um pouco ali Eric um a zero ali para a gente e bora fazer uma mudança a gente tá indo muito bem aqui no jogo bora botar aqui esse Edvaldo aqui ó Edvaldo Bonfim e bora botar aqui no ataque lá no meu campo deixa eu ver lá na lateral e a gente não trouxe o nosso lateral esquerdo eu trouxe esse Bruno Coelho aqui pensei que esse louco ia cansar mais mas não quem cansou foi mais aqui foi Cristiano Borra galera eu vou deixar assim o time temos uma mudança galera então bora fazer a mudança vou tirar aqui no ataque vou botar aqui esse Marco Júnior aqui no lugar de era aqui só para a gente não perder ele para a próxima partida está amarelado também o regula também está aí amarelado mas vou deixar ali mais um pouco bom que vão aparecer a gente do jogo um a zero empate o jogo ali a equipe do Godoy Cruz foi expulso o jogador deles ali ó bora botar aqui no meu campo sornoso aqui no meu campo bom que vamos para o restante do jogo um a um e é ficamos num a um aí contra a equipe do Godoy Cruz bora que bora ver aqui a gente vai pegar agora o Corinthians aí pelo Campeonato Brasileiro a gente precisa ganhar o jogo deixa eu dar uma olhadinha aqui eles ganharam o primeiro jogo ganharam ou perderam a gente tá que nem a gente galera eles ganharam o jogo e empataram o outro bora tentar ganhar contra eles vai ser dentro de casa tá pra você não botar no 4-4-2 hein 4-4-2 nossa equipe também se vira muito bem galera vou jogar no 4-4-2 contra eles esse Lucas tá um pouco coisado ali ó mas esqueci Cristian por ali cansa mais que que o nosso lateral de direita tá vendo então vou levar esse Eduardo aqui Rodrigo é canta aí já deixa ver ó Maicon vai jogar contra o seu ex-clube é esse vai ser o time eu tava pensando em deixar aqui Eric num banco porque ele choca muito melhor aí quando eu deixo ele para descansar ele joga e falta o melhor pro time galera não vou deixar ali porque é contra o Corinthians aí vai ser muito difícil o jogo aí vou deixar aqui de normal aqui mesmo e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Corinthians aqui a gente jogando em casa aí na laranjeiras 0-0 aqui por enquanto aí contra o Corinthians nesse primeiro tempo bora dar uma ideia no jogo já tá indo bem sessenta por cento de posse bola contra o Bahrein tá sete chute contra a nova então chutando mais que a gente bora ver isso aí galera bora ver isso aí bora tentar ganhar esse jogo nossa tá cansado demais aqui esse Cristian borra vou tirar ele aqui deixa ver no meu campo meu campo tá bem então vamos que vamos para esse segundo tempo 0-0 não é uma 0 ele pro Corinthians temos um pênalti aqui ó bora botar aqui esse Wellington Silva bora botar o Wellington Silva bora botar aqui Wellington Silva bora botar aqui o Wellington Silva tem um pênalti ali contra o Corinthians a gente pode empatar o jogo aí num bigodo ali e aí do outro lado gol e daí que vem do Fluminense a gente empata o jogo agora fazer uma mudança bora botar aqui nós tá pensando aqui aqui o nosso lateral direita e temos a gente não tem que colocar na lateral então bora botar aqui pelo meio contra eles pelo meio e eu vou mandar aqui no ataque vou botar aqui esse Charlesson deixa eu ver dar um agradinho aqui ó mostra a atenção demais aqui esse Maicon não seja então me pode botar marcação no meu campo eu botar aqui esse Ramon Mendes aqui vamos que vamos aparecer aqui nesse restante do jogo 1 a 1 contra o Corinthians a nossa 2 a 1 Corinthians ali gole de show entrou fez o gol bora botar aqui no ataque então bora botar aqui esse Richard isso aqui vamos que vamos por restante do jogo eles estão jogando melhor que a gente ali não tem muito certo a gente pelo pelo laterais pelo pelo meio vou deixar aqui pelas laterais 2 a 1 Corinthians ali e a gente perto do jogo aí para equipe do Corinthians bora vim aqui ó bora jogar agora pela Libertadores a gente está na liderança aqui com 4 pontos rapaz a gente tem ganhado aqui para a equipe do Guadalupe Cruz a gente atacou uma vantagem muito boa ali com 3 pontos agora bora pegar o Arsenal Arsenal de Sarandi deixa eu dar uma olhadinha aqui a gente não foi muito bem com essa formação no 4-4-2 então vou voltar com a nossa formação aqui e vou tirar aqui Lucas galera vou tirar ele tá muito cansado vou botar aqui esse Bruno Coelho e esse vai ser o time eu acho que eu vou tirar a Erequim galera vou começar aqui com o Marco Marco Júnior no meu campo dá para jogar é esse aí esse vai ser o time vamos que vamos encontrar a equipe do Arsenal de Sarandi deixa eu dar uma olhadinha que tá tudo certinho isso galera rola bola ali pela Libertadores já começamos bem ali 1 a 0 ali o Elton Silva abre o placar ali para a gente bom público ali 18 mil no estádio é 18 mil 18 mil ali no estádio deixa eu me dar uma alinhadinha aqui ó a gente tá eles estão jogando melhor ali também estão jogando em casa a gente eles tem que jogar melhor mesmo mas a gente começou ali vai sair na frente já com golzinho o nosso time não tá muito cansado então vamos que vamos aí para esse segundo tempo 1 a 0 foi expulso ali nosso zagueirão aqui Renato Chaves toda velha tá sendo expulso Renato toda vez deixa eu ver aqui ó a gente vai ter que tirar um atacante cara vamos ter que tirar um atacante cabeceio então vou ter que tirar aqui esse Wally do Silva vou deixar aqui esse Marco Júnior aqui vou botar aqui mais um zagueiro vou botar aqui esse Rodrigo Becão e é só essa mudança vou deixar pelo meio será se dar certo pelo meio? é bora tentar ir pelo meio o Corinthians o Arsenal ali vai perdendo com o Gozuion ali do Elton no comissão do jogo é conseguimos a vitória aí não foi difícil mas também não foi fácil ali a gente perdeu um jogador muito importante aí para a próxima rodada deixa eu ver aqui ó a gente está aqui em sétimo colocado ali não sétimo colocado sete pontos três vitórias dois em duas não sete pontos três jogos duas vitórias empate pronto acertei agora então bora ver aqui a gente vai pegar Chapecoense e Chapecoense vai ser um jogo difícil aí contra Chapecoense esse fora de caso Júnior então vou com essa formação novamente deixar aqui pelas laterais bora botar aqui os que saíram né galera Lucas e Eric que ficou de fora do jogo passado voltou aqui e eu vou tirar alguém aqui ó vou tirar Douglas eu acho que vou tirar Douglas aqui vou começar com esse Cadê Leandro? Cadê ele? Cadê o nosso volante? Rodrigo Bercão não Ah ele já tá aqui é Ramon Mendes eu ia começar com ele ele já tá aí no time então deixa ele aí vamos que vamos aí contra Chapecoense eu tenho aqui que tem alguém muito mais cansado ainda não tem então isso aí vamos que vamos aí contra Chapecoense vai ser fora de caso o jogo e isso galera rola bora ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe da Chapecoense já é uma séria ali pra gente ó deixa de poupar aí no último jogo já voltou aqui fazendo um golzinho aqui pra gente Lucas na nossa lateral direita deixa eu ver aqui a gente tá jogando muito bem 600% contra 40% deles outros últimos contra 7 tá cansado aqui Christian porra bora botar aqui esse Eduardo não vou deixar mais um pouco bom que vamos aí para esse segundo tempo 1 a 0 bora mudar bora botar aqui ó esse Eduardo aqui e eu acho que é só essa mudança aí bora aqui no meu campo tá cansado aqui nossos nossos volantes aqui ó bora tirar aqui tira Douglas deixa eu ver aqui esse Luciano Mendes aqui joga pela esquerda dessa marcação bora tira aqui Michael e bora botar aqui no meu campo esse sornoso aqui pronto vamos que vamos aí perecer este jogo 1 a 0 ali pra gente estamos conseguindo a vitória aqui fora de casa e tem um pênalti ali para a equipe da Chapecoense tomara que ele perca ali cavadinha na bola perde 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 incrível perdeu pô galera a gente consegue a vitória 2 a 0 ali no final nossa 3 o que que aconteceu ali ele fez 3 gols eu acho em 1 minuto de jogo né galera não 3 gols não 2 gols ali em 1 minuto de jogo a gente consegue a vitória nossa eu pensei que ia ganhar só aliás eu pensei que ia empatar ali a gente consegue a vitória de 3 a 0 ali contra a Chapecoense ó temos uma desfoca aqui para jogar pela Libertadores contra o Allianz e Petroleiro bora então vai entrar aqui esse Edvaldo mas eu acho que vou colocar esse Rodrigo Bocão bora dar uma olhada aqui como é que vai ficar é entrou Edvaldo Bonfilpes aqui ia colocar aqui Rodrigo Bocão e esse vai ser o time eu acho que vou dar uma olhadinha aqui ó agora eu tô sentindo falta aqui de Eric hein galera aqui contra Eric caiu o futebolzinho dele aí nos últimos jogos ó vou couper ele ele jogou bem ali contra a Chapecoense voltou bem tomara que esse jogo agora aí contra o Allianz ele jogue bem também vamos aqui vamos aí contra eles eu vou deixar esse de cima aí aliás galera eu acho que eu vou deixa eu ver aqui ó a gente tem um volante já voltou né foi já voltou aliás já voltou não galera a gente só tem esses três volantes mas eu tô voando aqui eu tô voando deixa eu ver aqui a gente tá cansado aqui esse Douglas então eu vou colocar esse Luciano Dantas aqui e escapa tá de fora do jogo mas ele joga só quando a gente bota no 4-4-2 eu deixei ele ali é isso aí vamos que vamos encontrar a equipe do Allianz e Petroleira Petroleiro é Petroleira Petroleira é quase que não sai aqui e isso galera rola bola ali começa primeiro tempo ali nossa 1x0 já foi expulso deles ali 1x0 ali para eles foi expulso o Pedro da Fima é o atacante deles ali deixa eu ver aqui ó gente tá mal a gente não deu nem o chute ainda ali no time deles estamos mal hein estamos mal bora para ver nossa 2x0 ali nossa a gente não tá jogando bem aqui contra ele assim então a gente vai ter que mudar a formação já que não tá dando muito certo jogando pelo meu também então vamos mudar a formação vou botar aqui no 4-4-2 já que não tá dando certo a gente já levou dois gols ali o cara tá com uma menina e a gente levou o gol imagine a gente continuar assim então bora mudar aqui vou botar aqui no 4-4-2 vou tirar aqui esse Luciano Dantas botar aqui para cá temos quem aqui temos Douglas e temos Sornoso aqui na volta Douglas aqui ó e eu acho que é só essa formação aí eu vou deixar mesmo aí pelas laterais vamos que vamos aí para esse restante do primeiro tempo 2x0 ali para eles ó deu uma melhorada assim ali um pouquinho de nada mais melhor do que levar mais gols ali ó é vamos que vamos aí para o segundo tempo tá cansado aqui menina alemãe vamos que vamos aí para o segundo tempo 2x0 ali para eles bora aqui fazer uma mudança eu acho que não bota aqui esse Rodrigo Pecão aqui e no meu campo tá cansado nossa tá cansado também aqui nosso atacante vou bater aqui no meu campo ataque Sornoso é vamos que vamos aí para isso última substituição que a gente tinha a gente consegue fazer um golzinho para empatar para empatar mas não deu a gente perdeu aí para equipe era para gente ganhar esse jogo aí galera eu acho que vai embolar e monte ali o campeonato cadê Libertadores Copa Libertadores vai embolar um monte aqui cadê o Godoy Cruz perdeu ali para o Allianz Allianz ali alguma coisa deixa eu ver que a gente está na liderança ainda ali com cadê os pontos pontos 7 pontos bota ali com eles ali ó petroleiro também está com 7 pontos a gente vai fazer ainda mais o último jogo aqui a gente brigar e para passar em primeiro aí no campeonato pela ali pela fase de grupo aí da Libertadores pela primeira fase em a primeira fase da Libertadores aqui ó vamos pegar o arsenal de Sarandí e ele é o terceiro colocado ainda tem chance de passar ali a gente tem que ganhar o jogo para ele tem jogo aqui contra o Paraná galera não não vou fazer jogo não não vídeo vai ficar muito grande eu não gosto que um vídeo fica muito grande demora demais para subir aí para o YouTube e para editar também então vamos finalizar por aqui então isso galera vou ficando por aqui pedindo deixa você se inscreva no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais galera sigam seus amigos e até o próximo vídeo fui